Danilo Barbosa era totalmente dedicado ao Muay Thai, onde conquistou seis títulos, dentre eles, dois estaduais. Mas com o passar do tempo, ele descobriu que sua verdadeira paixão era pelo MMA. Com apenas seis meses de muita dedicação, ele já participou de duas competições importantes. No campeonato goiano, ele foi campeão por nocaute técnico no segundo round. Já pelo quinto cerrado, Open Fight, realizado em Piracanjuba, ele acabou sendo prejudicado pela arbitragem. O cara me levou para o chão, eu estava ganhando a luta em cima. Na hora que ele me levou para o chão, o juiz tinha que voltar na mesma posição que estava, só que ele voltou na posição diferente. Infelizmente, acontecem essas coisas no MMA também, os erros da arbitragem. Danilo Barbosa teve sua vida transformada depois que começou a praticar esportes. Hoje, um exemplo para muitos jovens. Ele faz questão de falar como tudo começou. Antes eu era muito brigão, brigava na rua direto. Aí teve uma vez que minha mãe falou, não, você não vai fazer luta aqui. O povo fala que a luta é uma terapia, né? E realmente resolveu para mim. Hoje eu só estou na luta, só que dentro do tatame. Aqueles problemas fora acabaram? Acabaram, assiste, acabou tudo. Danilo se prepara para uma das principais competições de MMA do Estado, o Nakamura Fight Championship, que será realizado no próximo dia 17, no Ginásio Rio Vermelho. Para o treinador Gustavo Boca, a torcida pode esperar muito mais de Danilo neste evento. Pode esperar um Danilo mais técnico, porém com a mesma agressividade, um pouquinho mais ainda.